Olá pessoal, tudo bom? Você está no meu canal, eu sou o Encelopes e neste momento eu vou te ensinar como recuperar a sua senha do Gmail, tá? Olha, através disto eu tenho certeza que não somente a senha do Gmail ou qualquer outra senha você vai conseguir recuperar, tudo bem? Antes de mais nada, quero dizer para você, fique até o final desse vídeo, que eu tenho algo especial para você no final. Tem também o seguinte, diga de onde você está falando, diga de onde você está assistindo, de onde você está me acompanhando e eu queria saber qual tutorial que você quer que eu faça, ok? Olha, já quero dizer também para você seguir a minha página aqui do Facebook, também no Instagram Encelopes e não se esqueça, se inscreva neste canal, tudo bem? Vamos lá. Vamos supor que você acabou de esquecer a sua senha. Vamos supor que você está aqui, certo? No seu Gmail, só que você esqueceu sua senha. E agora? Esqueci a minha senha. Sua conta está temporariamente disponível. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, certo? Então, vamos supor que eu esqueci a minha senha. Vai vir aqui no Gmail, certo? Você vai colocar a sua senha. E você coloca a senha e está dando senha errada. Coloca outra senha e não está conseguindo achar a sua senha. Aí você coloca esqueceu senha, aí acaba aparecendo isso aqui. E agora, o que eu vou fazer? Calma, nós temos a solução. Você vai fazer simplesmente o seguinte, ó, você vai clicar aqui no Google Chrome, configurações, você vai vir aqui embaixo, ó, senhas, entendeu? Em senhas, você vai procurar fantástico. Lopes, não acredito que era só isso. Pois não, era isso mesmo. Então, você vai vir aqui, você vai chegar qual a senha que você quer achar. Qual a senha que você não tem. Obviamente, se você salvou sua senha, agora você vai achar. Vamos supor que a sua senha é, vamos procurar uma senha aqui do Facebook ou senha do Gmail. Você vai achar a sua senha. Você sabia que um rapaz lá nos Estados Unidos perdeu dois bilhões de dólares porque perdeu a senha? Ó, mas o que aconteceu? Com certeza ele não soube como achar, certo? Que a senha dele não estava num notebook ou num desktop ou num celular. Porque o que eu estou te ensinando aqui dá para você achar em qualquer um desses aparelhos. Porém, a senha dele, infelizmente, estava num pendrive. Vamos lá. Vamos supor que a senha é esta aqui, ó. Vamos pegar aqui. É, Edna, é, Esdras, show, né? Não, vamos pegar a outra aqui, então. Cadê, cadê, cadê? Esta aqui, ó. Aqui, ó. Oi, moça. Oi, moça. Insta, arroba, gmail.com. Se eu esqueci a senha, é só eu vir aqui, ó. Ó, obviamente, eu tenho uma senha para o meu desktop. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar a tua senha aqui e a partir do momento que se você tem a sua senha do seu PC ou do seu aparelho, você clicou ali, vai aparecer a sua senha, tá? Calma aí, coloquei aqui a senha errada. Essa é a senha do aparelho, do meu notebook. Então, aqui, ó. Olha só a senha. Você entendeu? Então, dessa forma, você tem como achar qualquer senha. Você pode muito bem copiar a senha aqui ou editar a senha por aqui ou remover. Então, já dou outra dica para você. Lembra porque eu falei, fica até o final? Quando você for vender o teu notebook, quando você for trocar o seu celular, quando você for vender o seu desktop, o seu PC, venha e zere todas as senhas aqui. Por quê? Porque aqui é o histórico de onde fica as senhas. Uma vez você vendendo o seu aparelho, o seu computador, o seu notebook, o seu celular, a pessoa pode, se for uma pessoa maldosa, ela vai acabar achando todas as suas senhas, ok? É por isso que é importantíssimo você colocar senha nos teus aparelhos. Olha, quero dizer para você, é uma satisfação tê-lo por aqui. Curta aí, siga os nossos canais, pode seguir no TikTok, no Instagram, no Facebook e, principalmente, no YouTube. NC Lopes, tenho certeza que vai te abençoar as nossas aulas através da dedicação que te mostrei. Fica com Deus, um grande abraço. Você que não se inscreveu, se inscreva. Você que não deixou o seu joinha, deixe seu joinha, deixe o comentário, porque nos ajuda e muito. E, além de nos ajudar, nos incentiva também a continuar fazendo esses trabalhos. Deus te abençoe e fica com Deus. Um grande abraço.